Afinal, qual marca de Smart TV é a melhor? Qual marca vai atender melhor as suas necessidades? Essa pergunta é o que vamos tentar responder no vídeo de hoje. Roda a vinheta! Indo aí já direto ao ponto. Para fazer uma compra perfeita, você precisa conhecer quais as marcas dos principais fabricantes que estão no mercado. Tipo quando você vai comprar um novo smartphone e tem que escolher entre Samsung, Xiaomi e iPhone, por exemplo. As marcas que vamos citar aqui tem excelentes aparelhos que apresentam vantagens e podem ou não se encaixar no seu perfil. Vem comigo nessa análise que é para você escolher a Smart TV mais adequada para a sua casa. Em primeiro lugar aí, a Smart TV da LG, de fabricante aí sul-coreana, famosa por entregar imagens mais naturais em seus aparelhos, fruto de tecnologia como a NanoCell, ela foi a primeira a oferecer displays OLED, tecnologia aí que não utiliza iluminação traseira, proporcionando uma tela mais fina devido à ausência do painel na parte traseira, né? Ela emite uma luz própria, acendendo os pixels individualmente, assim que a corrente elétrica passa por eles. Isso resulta em um alto contraste, brilho intenso e muito mais cores fiéis à realidade. E segue sendo a principal fabricante a usar esse tipo de tela. A LG tem uma ampla linha de TVs que vai desde aparelhos bem simples, com telas HD, até modelos top de linha, que é a OLED. Seu sistema operacional é o WebOS, agradando muitos pela sua interatividade e conectividade mais acessível, com uma vasta gama de possibilidades, principalmente se seu smartphone for da mesma marca. A LG teve uma participação de 12% em vendas de TV no mercado global, foi a segunda colocada aí no market share global em 2020. Tem uma reputação positiva que vem crescendo com os anos, segundo o site da Reclama Aqui. Em segundo lugar aí as Smart TVs da Samsung, mais uma marca aí sul-coreana dando o seu nome aqui, né? As TVs desta fabricante esbanjam aí tecnologia e qualidade. Tanto que a Samsung desenvolveu sua própria tecnologia para oferecer aí painéis mais brilhantes, a QLED. Ela não ultrapassa a qualidade do OLED da LG, mas tratando de custo-benefício você sai ganhando. O sistema operacional da Smart TV da Samsung é o Tizen, que atende bem aí até usuários de primeira viagem. A participação de venda do mercado em 2020 deu a primeira posição à marca no market share global, com mais de 20% aí das vendas. No site Reclama Aqui não consta nenhuma resposta aos usuários e uma reputação não tão positiva. E em terceiro lugar aí as Smart TVs da Sony, também terceira colocada no market share em 2020, tem modelos robustos com boas tecnologias e Android TV. A interatividade é o ponto forte. O sistema operacional é o Android TV, que permite aí instalar aplicativos para todos os gostos, além de facilitar o pareamento com os celulares Android, que agrada bastante, né? Há décadas a fabricante japonesa referência em produtos de foto, áudio, vídeo. Entre os pontos fortes das TVs Sony está a durabilidade de seus aparelhos, que costumam ter aí vida longa útil. Além de oferecer aí ótimas experiências, devido ao uso de várias tecnologias para otimização de imagem. Pode pesar um pouco mais no bolso, mas vale levar em consideração todos os seus atributos. Somadas, essas três marcas corresponderam aí a aproximadamente 40% de todas as TVs vendidas no mundo. Um bom número e que mostra aí seu interesse no mercado. E aí então, já sabe qual escolher? As três marcas que apresentamos estão bem posicionadas que as demais em termos de tecnologia, recursos e funcionalidades. Agora que você conhece um pouco mais de cada uma, espero que esteja mais confiante na sua decisão. Quem sabe no próximo vídeo aí a gente traga a melhor TV de cada marca. O que acha? Deixa aí seu like, seu comentário para a gente entender aí se vocês estão gostando dos conteúdos e trazer só vídeo massa aqui para o canal do Pincei, tá? Obrigado por assistir esse vídeo aí até o final. Segue a agenda aí nas redes sociais que vão estar na descrição. E até a próxima! Valeu!